Olá meninas, eu sou a Marcinha Raftista, sou empresária, bailarina, meus olhos de folga, sou artesã. Então meninas, para o nosso corte de estudo hoje nós vamos precisar de 87 cm de brinde medido da seguinte maneira, um retângulo de 47 por 10 e dois retângulos de 20 por 10. O feltro, um retângulo de 47 por 10. Dois pedaços de galão. Bom, primeiro nós vamos costurar o galão nas duas pontas do primeiro retângulo de 20 por 10. Agora nós vamos unir os dois retângulos. Música Bom, nosso passo seguinte é unir o feltro ao nosso outro retângulo de 47 cm. Só que nós vamos fazer isso já fechando, formando uma bolsinha. Deixando aqui no centro, 4 cm. Vamos medir para ficar certinho. Ok? 4 cm. Bom, agora nós vamos colocar a capinha da nossa bolsinha. Vamos medir aqui bem no centro. E vamos costurar. Bom, agora nós vamos colocar o colchete. Nós podemos marcar. O próprio colchete, que ele tem o biquinho, onde vai ficar o nosso colchete. E vamos prender com a agulha. E ficou pronto o nosso pote snus. Fácil e bem bonito. Música 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 Legenda Adriana Zanotto